Oi galera, eu vou mostrar aqui para vocês, esse porco aqui eu estou dando soro, eu já tenho mostrado anteriormente, tem uma porquinha pé duro aqui, esse outro aqui mestiço, aí certas pessoas me perguntando se se dá no soro, ele come outro tipo de ração, vou mostrar aqui para vocês, vou dar o milho, depois vou dar um pouco aqui de outra comida e vocês vão ver como eles comem, não tem indício não, foi que está no sardinho, ele come tudo, porque eles são viciados no soro, mas vou dar um pouco de cheirinho aqui com milho para vocês ver, mas não tem indício não, eles comem tudo mesmo, portanto que o soro do preço que o milho está, o soro ele se torna mais viável, mais barato para a pessoa alimentar os porco, vou mostrar aqui para você ver como eles comem do mesmo jeito, o milho aqui galera, vou colocar para você ver, para você ver como eles comem, o milho está no sardinho, se você ver como eles comem tudo, olha, eu uso o soro galera, é aqui porque eu eu já tenho mostrado em outros vídeos aí para vocês o que eu sou se torna mais barato eu faço o soro caseiro mesmo aqui se torna mais melhor do que buscar na fazenda por isso que combustível tá fazendo é muito perto eu faço o soro mesmo caseiro aqui e aprovado testar de aprovado viu eu gostaria trazendo mostrando aqui para vocês mais uma vez eu fazendo o soro e alimentando eles aqui para vocês virem você chegou no nosso trabalho se você gosta se inscreva deixe seu joinha para não estar nos fortalecendo está trazendo mais coisa aqui no nosso sítio aqui no nosso sertão e do nosso nordeste nesse fim de semana já tem rodado três estados mostrando feiras diferentes o estado do Pioí, Pernambuco e a Bahia o normal mostra quatro estados galera é o Ceará, Pioí, Pernambuco e a Bahia para trazer estarei trazendo os vídeos da feira para vocês desde já quero agradecer a todos aí um forte abraço a todos que foi mais uma pequena demonstração para vocês ver como não tem problema se o animal tiver com saúde ele vai comer tudo que você colocar estava com muitos dias que eu já tinha colocado mil para ele só mais um de soro com um bagaço da farinha que a gente fabrica aqui da farinha de mandioca e um alimento bom e rico em proteínas o animal aumenta muito rápido talvez mais rápido que o próprio milho outros são aí e aí e aí Tchau.